A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 53 a 56 Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam para tocar ao menos a barra de sua verso. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós fazemos parte desta imensa procissão de pessoas que querem tocar pelo menos na barra do manto de Jesus. Queremos tocá-lo, ouvir a sua palavra, deixar-nos curar e transformar por ele. Sabemos que nele se encontra a misericórdia, o perdão, a paz, a realização para a vida das pessoas. Nele se encontra a vida verdadeira. queremos nós todos também apresentar-lhe as nossas limitações, nossas enfermidades, a nossa fraqueza, sem medo, com a certeza de que ele nos toca com a sua presença salvadora. Queremos ter também instrumentos seus para levar outras pessoas até o Senhor, para que elas, sentindo-se tocados pela sua presença salvadora, experimentem a graça que transforma, que modifica toda a vida. Palavra de vida eterna.